Quando a qualidade se une à elegância, o resultado é esse aqui. Esse closet é sensacional. E olha, pra mim, o que mais chama atenção é a mistura de materiais e texturas, né? Nesse tom super elegante. Aqui, ó, na sapateira e no fundo, a gente tem esse acabamento inspirado no couro. Já nas prateleiras, a laca alto brilho. Olha que coisa mais linda. E vem ver a gaveta. Laca fosca, puxador da Zendesign e olha só a espessura da frente, 18 milímetros. E essa porta aqui, ó, divisora de ambientes, olha que coisa linda. O perfil em alumínio no bronze, né? Combinando totalmente com o projeto. O espelho bronze também. E o mais interessante é que aqui você tem várias possibilidades. Essa porta divisora de ambientes, você pode escolher em outros materiais, como a laca, por exemplo, com puxador em cava. Envia sua planta pelo site, pelo WhatsApp, fale com o seu arquiteto e vem conhecer de pertinho. Eu tô esperando você aqui na loja. E aí E aí E aí E aí